Agora, eu... Por isso que tá rico, Faustão. Você sabe que eu gosto de esquentar a confusão nos outros. É por isso que o seu perito é esquerinho. Eu me sinto demais. Mas meu xará, ele é o que fica nervoso nessas situações. Nervoso? Você não é nervosinho? Ah, não sou tão, não. É nervosinho, é nervosinho. O João é. Não, não sou nervoso. Fala aí, Fernando. O cara falou que você é bem nervoso. Agora chegou a sua vez. É, no dia que ele foi de van, ele chegou bravo. Olha o que ele falou, que você é nervosinho. Vixe, deixa eu ver o que ele falou. Sabia que o João Bosco é um mau perdedor? Pois bem, eu vou contar essa história pra vocês. Bola rolando, pressão de jogo, aquele clima quente, sai o primeiro gol. De quem? Do matador João Bosco. Sai comemorando, vibrando, bate no peito. Tudo certo. Bola rolando novamente, sai o segundo gol. De quem? Do João Bosco. Até aí o homem tava feliz. De repente, o time dos amigos vira esse jogo pra 3x2. Ah, meu amigo. João Bosco pega ar. Fica bravo. Dominam a bola. O zagueiro chegava pra tirar a bola nele. Ele puxava a camisa do zagueiro. Ele domina a bola, quer sair jogando. O zagueiro tomava a bola dele. Ele passava um rodo no zagueiro. Resumindo, ele não foi expulso porque o juiz é muito fã dele. Faustão, ele não gosta de perder nem no Paroímparo. Quem dirá no futebol? Olha, ser competitivo o meu pra valer é... Isso me deixa ser nervoso. Eu não gosto de perder. Eu não gosto quando um amigo pega e me coloca pra ir 13 horas de van pra uma pescaria e ele vai de carro executivo. Claro, pô. Eu acho uma sacanagem isso aí. Isso é sacanagem. Chegou bravo, hein, Faustão? Chegou bravo. Histórias de Fernando e Sorocaba. João Bosco e Vinícius.